Salve, salve família! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Rapaziada, vamos começar aqui mais um vídeo cabuloso dessa vez, tropa. Tamo aqui, ó, passando pra vocês os melhores treinos pra você conseguir evoluir no CS2. Eu tô passando esses treinos baseado na mentoria que eu faço. Vamos fazer aquela divulgaçãozinha? Pra quem não sabe, rapaziada, eu faço uma mentoria pra ajudar vocês a evoluir aí no CS com dois pés na porta e abrir a sua mente. Mentoria não é curso e nem consultoria, não tem nada a ver, fechou? Então, resumo, eu entro com você em um servidor privado, te ensino a mecânica do jogo, te ensino todos os fundamentos. Como que você faz cada fundamento e quando que vocês fazem? Daí eu coloco você pra fazer os fundamentos e vou identificando os erros e tudo e te ajudo a consertar todos esses erros de uma forma fácil. Eu uso até dois computadores pra poder fazer a mentoria, rapaziada. Esse computador principal aqui e o outro aqui do lado, que aí eu consigo ver a tela do cara pra poder ver melhor as coisas e tudo e simular as situações, porque é muito fundamento. E a mentoria, cara, tá sendo bem elogiada. Tem vários comentários da mentoria, como tá parecendo a tela de vocês aí, comentários excelentes, galera muito forte, chegando com dois pés na porta. Mas tem dois comentários em específico aqui, cara, que eu vou ler pra vocês. Que é o do Fábio Fonseca, que comentou assim, Ô Fábiozão, tamo junto, hein, cara. E o outro comentário que o cara fez até duas vezes, o Kleber Eustáquio comentou, Taruzão é o melhor, cara, fiz a mentoria com ele e evolui demais, tenho outra visão de jogo. Daí ele comentou de novo, Taruzão, você é o cara, fiz e indico sua mentoria. Depois dela, tenho outra visão de jogo e os resultados estão ali. Estão aí. Abraços. Cara, muito obrigado, rapaz. Muito obrigado mesmo, cara. A galera tá evoluindo muito e eu fico muito grato por isso, porque eu tô conseguindo ajudar. Quem tiver interesse na mentoria pode me chamar tanto no meu Instagram ou então no WhatsApp da mentoria. O WhatsApp, o link do WhatsApp vai tá na descrição do vídeo aí. É só clicar que você vai ser redirecionado com dois pés na porta, fechou? Como eu já ia dizendo, por conta da mentoria, eu aprendi muito com o pessoal. Eu aprendi mais do que eu ensinei, juro por Deus. Por quê? Porque eu furei, eu saí fora da minha bolha, porque eu andava muito com gente que era profissional, mais famosinha assim, uns youtubers e tudo. Então eu furei essa bolha e comecei a entender como é que funciona a cabeça da galera que é fora da bolha. E daí eu fui, mano, percebendo, caraca, mano, coisas que pra mim era uma coisa mais simples, 99% da comunidade não é. E eu, antigamente, eu a julgava. E hoje, mano, caraca, eu fico assim, não, mano, vamos ajudar a galera. Vamos fazer os caras ficarem cabulosos, naquele jeitão. Pontuei um dos maiores problemas que o pessoal tem e agora trago pra vocês em um vídeo de treinos que você pode fazer pra poder melhorar com esses problemas, entendeu? São treinos simples, mas que exigem uma dedicação, fechou? E antes de começar o vídeo, só queria que você deixasse o like no vídeo, se inscrevesse no canal pra ajudar o canal a bater 20k de seguidores aí, mano. Tamo voltando o que nós éramos. Se Deus quiser, um dia vamos pegar 100k, cara. E quando eu pegar 100k, eu vou pintar o cabelo de alguma cor. E vocês falam a cor no comentário aí que vocês querem que eu pinta o meu cabelo, fechou? Quando chegar 100k. E não se esquece também de correr lá no nosso canal de vlog que eu soltei um vídeo comprando o ar-condicionado que vocês me ajudaram a bater a meta. Fechou, rapaziada? O link do vídeo tá na descrição do vídeo, fechou? Tamo junto demais e bora pro vídeo. Família, é o seguinte, cara, já vamos começar aqui com a coisa mais importante e que mais pega todo mundo no CS, que é o freio do boneco. Vamos explicar primeiramente e depois mostrar o treino pra vocês. Guys, muita gente erra tiro no CS porque não sabe frear boneco. Acha que tem mira ruim, mas é porque freia errado. Então é o seguinte, cara, o pessoal freia de duas maneiras. Ou tá no A e solta o A, entendeu? Ou tá no D e segura o A junto. Coloquei até agora pra poder mostrar os impactos dos tiros e tudo. E vou mostrar pra vocês. Quando você tá no A e solta o A, o tiro espalha, entendeu? Só olhar o tecladinho aí, cara. Quando você tá no D, por exemplo, e segura o A, o tiro espalha, rapaziada. Qual que é a maneira correta de frear? Você tá no A, solta o A e dá um tapa no D. Tá no D, solta o D e dá um tapa no A. Então fica mais ou menos assim, olha. O tiro não espalha. E com o tempo você vai aprender a frear de forma rápida. Tipo assim, ó. Agora, qual que é o treino necessário pra vocês conseguirem adaptar isso? Tamo aqui no iBot, rapaziada? Eu vou ensinar pra vocês como é que vocês baixam o iBot e como que vocês configuram o iBot no final do vídeo aí, fechou? Mas beleza, vamos lá. Qual que é o treino pra vocês aprenderem a frear o boneco, rapaziada? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão correr pra direita, vai frear o boneco e dá a rajada. Corre pra esquerda, freia o boneco e dá a rajada, entendeu? Corre pra direita, freia o boneco e dá a rajada. Vocês podem treinar o freio. E daí, como é que vocês vão identificar se vocês estão freando corretamente ou não? É simples. Quando você freia errado... Olha onde é que foi o tiro, rapaziada. Olha onde é que foi o tiro. Quando vocês freiam correto... O tiro vai seco. Quando freia errado... O tiro vai todo torto. Quando freia correto... Seco. Errado. Torto. Certo. Seco. Errado. Torto. Entenderam? O ritmo do treino é mais ou menos esse daqui, olha. Agora, rapaziada, é o seguinte, cara. Uma dificuldade que muita gente tem no CS que é movimentar enquanto mexe o mouse. Bom, mas aí mesmo, movimentar enquanto mexe o mouse, todo mundo sabe fazer. Se liga. O pessoal não sabe fazer isso aqui, olha. Por exemplo, eu quero abrir fundo. Você já vem focado com o mouse assim, olha. Entendeu? Aí quando você vai abrir pro fundo, você vem assim. Aí você vai abrir pro bunker, abre assim. Aí vai abrir pro carro, já abre assim, olha. Fazendo tudo. Você percebe que eu tô movimentando de lado. E conforme eu vou movimentando de lado, eu vou acompanhando, mexendo o mouse junto, entendeu? Igual, você vê que toda hora tem que ficar ajustando o mouse. Por exemplo, pra eu mexer pra lá, tem que mexer o mouse na esquerda. Aí mexe o mouse pra cá. Aí se eu for pro bom, já tem que subir. Aí tem que descer. E tem que ficar andando de lado ao mesmo tempo. É tudo ao mesmo tempo, entendeu? Você vê que eu nem penso. Eu só ando pra poder ir arrumando o mouse enquanto joga, entendeu? Sim, cara. É muita gente que não sabe fazer isso. O pessoal normalmente movimenta mais ou menos, olha. Ó o mouse parado. Aí vai movimentando, olha. Depois mexe o mouse. E tudo. Não consegue fazer isso aqui não, olha. Movimento contínuo. Sem parar com o mouse, olha. Entendeu? E daí, rapaziada. Vocês podem fazer dois treinos pra poder melhorar isso. Vocês podem fazer aqui, que é o mais chato. É chatão. Você vem num mapa, por exemplo. Ah, eu vou aqui no mapa. E você vai abrindo os ângulos de lado e seguindo as quinas, assim, olha. Vai seguindo as quinas dos negócios. Pra vocês poderem aprender a mexer o mouse e o teclado ao mesmo tempo. Sempre andando de lado, olha. Sei que tem isso enquanto eu uso o WD e tal, mas eu vou de lado. Aí vai seguindo a quina. Vocês podem aprender até essa coordenação motora de andar enquanto movimenta o mouse. Vai ajustando o mouse o tempo todo. E eu não tô, tipo assim, olha. Faz isso assim, não, olha. Você vê que o meu é contínuo. Não, eu vou, aí eu paro, volto, arrasto de novo, vou. Só que eu fazendo rápido, dá uma sensação que é tipo assim, olha lá. Olha lá, você vê que agora eu vou voltar pra arrastar, olha. E vai indo, olha. Vai arrastando, entendeu? Vai indo. Ou então, rapaziada, vocês podem fazer de uma forma que é até um pouco mais difícil, mas ainda é um pouco melhor. Que é o seguinte, já colhei aqui no embot aqui, rapaziada. E eu posso fazer o treino que é o seguinte. Você vai ficar correndo pro lado e mantendo a mira no boneco. Corre pro outro e tenta manter a mira do boneco. Não precisa manter essa mira perfeitamente. É só ficar com isso aqui, olha. Precisa aprender a mexer o mouse e o teclado ao mesmo tempo. Isso aqui, mano, pra gente iniciante, talvez seja algo difícil. Pra galera que já tá acostumada, é medíocre, entendeu? Mas isso aqui, esse vídeo aqui é pra todos. Vai ter desde o iniciante até o avançado. Podem fazer isso. E vocês ainda podem complementar. Lembra do termo de freio que eu falei pra vocês? Que você freia o boneco e atira? Vocês podem fazer isso, aí você freia e mata. Aí você faz isso, aí freia e mata. Aí dá pra complementar os trenos, olha. Entendeu? Dá aquela complementada, olha. Muita gente tem dificuldade disso, cara. Por incrível que pareça. Outra coisa que muita gente tem problema, rapaziada, é sobre o micro ajuste. Micro ajuste é uma coisa excelente pra você conseguir dar HS e tudo, entendeu? Ajustar a sua mira no cara. Quando muita gente vai trocar tiro, o pessoal, por exemplo... Ah, chega aqui. Vai saindo correndo. Aí quando vê o cara, tenta mirar mais certinho e pum, e mata. Tenta mirar devagar, mirar fofo. Ao invés de fazer isso aqui, por exemplo, olha. Vocês perceberam que eu fui rápido? Eu, mano, eu atirei muito rápido no cara. Nem pensei, ao invés de eu chegar, mirar e tentar fazer o negócio mais certinho. Você vê que é muita coisa. Porque a mecânica do teu caso não tira, além de você ter que frear o boneco, além de você ter que andar de lado, frear o boneco, mirar e dar spray, é muita coisa. Muita gente tenta fazer isso devagar e acaba errando tudo. E daí, qual que é o treino pra vocês poderem chegar, chegando com dois pés na porta? Pra vocês fazerem microajuste, vocês têm que entender que vocês têm que jogar a sua mira rápido no boneco. Vocês não têm que mirar bonitinho. Muita gente cai atrás daqui, olha. Entendeu? Mirar bonitinho, igual eu fiz. Aí vai e faz daqui, olha. Viram que eu jogo a mira rápido. Muita gente acha, ó, o soltado tá de embot. Não, não tô de embot, tô jogando minha mira rápido. Só que o segredo é o seguinte, cara. Você joga a sua mira rápido, colocando ela o mais próximo possível do boneco. Você atira jogando o tiro pro boneco. Você vê que quando eu jogo pra direita, eu atiro puxando pra cá. Aí quando eu jogo pra cá, eu atiro puxando pra cá. Tipo assim, ó. Eu jogo o mais rápido possível. Daí eu atiro puxando pro boneco. Eu jogo o mais rápido possível. Aí eu atiro puxando pro boneco. Você dá um microajuste. Você vai ajustando a sua mira. Vou ajustar e tudo. Ajustei. Aí você atira e joga pro boneco. Atira e joga pro boneco, ajustando a sua mira. Aí, por exemplo, você vai fazer isso aqui, olha. Isso aqui é uma forma rápida. Você não mira bonito. Você joga o mais rápido possível. Tanto que um segredo bom pra você dar HS no jogo é o seguinte, cara. Você não tenta mirar na cabeça bonitinho. Tá aqui, ó. Você vai abrir. Aí você vê o cara. Um. Não. Na hora que você abre o seu ângulo, você vê o cara. Vamos mostrar no servidor que é melhor aí. Vamos aqui, rapaziada. Posicionei o bot ali naquele jeitão e tudo. E daí vai funcionar como? Você vai abrir o ângulo. Na hora que você vê o cara, você joga o mais rápido possível. Põe a cabeça dele atirando e descendo. Descendo, fazendo spray. Pode ficar de burro que o spray vocês vão aprender ainda, fechou? É o seguinte, ó. Cheguei aqui, mirei mais ou menos, abri duro e jogo rápido pra cabeça. Na hora que eu vejo. Eu não tento mirar bonitinho. Eu jogo rápido pra cabeça, entendeu? Vamos dar exemplo em outros lugares. Mira, abre duro, joga rápido pra cabeça. E não se preocupe de errar os primeiros tiros. Normalmente você pode errar os primeiros tiros. Só que conforme você vai consertando o que dita a história, entendeu? Vamos mostrar de forma lenta, olha. Abri, joguei rápido. Você viu que eu tô jogando na parede. Tô mirando na parede. Aí eu atiro e puxo pro boneco, entendeu? Então aprenda isso, cara. Joga rápido. Joga rápido pra cabeça do boneco. O mais rápido pra cabeça. Já joga atirando, entendeu? Tipo assim, ó. Ao invés de você jogar e depois atirar, você já joga atirando, entendeu? Então fica mais ou menos assim. HS, entendeu, rapaziada? Então esse é um segredo de micro ajuste que também serve pra vocês conseguirem dar HS mais fácil. Recapitulando, como é que vocês dão HS? Você joga rápido pra cabeça e atira. Vamos agora, rapaziada, pra coisa que todo mundo gosta, que é a seguinte. Cara, como é que eu faço pra poder dar spray, Taru? Spray no jogo não é uma coisa difícil. Vocês vão fazer o seguinte, rapaziada. Depois eu vou combar as mecânicas pra ficar melhor ainda. O spray é o seguinte. Você vai mirar no boneco e você vai atirar descendo e jogando pra perna direita. Vamos fazer isso na parede? Olha aí. Olha o movimento. Foca o spray, rapaziada. Vocês não podem deixar subir. Muita gente tem essa mania aqui, olha. E depois desce. Sobe e depois desce. Não. Vocês vão... Já atira, descendo. Só que vocês não podem atirar também assim, olha. Não desce muito, porque senão vai pro chão. Entendeu? Desce com calminha aqui, olha. Vai descendo pra direita. Você vê que eu faço esse movimento aqui, olha. Jogando pra perna. Se o boneco estiver de lado, joga assim. Se o boneco estiver aqui, joga assim. Entenderam? Então, se o boneco estiver perto, vocês vão jogar assim, olha. Entendeu? Só que aí tem um detalhe. Quando você afasta, vocês perceberam que o boneco fica menor? O movimento, você não tem que puxar mais. É porque o boneco ficou menor, rapaziada. Só que, por exemplo, se fosse um tamanho grande, você teria que jogar assim, olha. Aqui, olha. Tem que bater aqui. E daí, ficando perto, dá na mesma lá, olha. Entendeu? Dá na mesma. Aqui, olha. Aí, ficando longe, ele fica pro chão, olha. Então, você tem que atirar assim, olha. Entendeu? Mais ou menos. Vai descendo assim, olha. Entenderam? Olha lá, como é que vai mais certo. De longe, é muito difícil. Não vou negar, não. Mas, o spray é basicamente só você atirar jogando pra perna direita. Esse é o segredo. A única coisa que muda de uma arma pra outra, rapaziada, é só o tanto que você tem que puxar. Igual, AK tem que puxar pra caramba, olha. Entendeu? H, ali, é o mesmo movimento, só que um pouquinho menos. Entendeu? Só puxar menos, olha. Olha lá, olha. Vai pra isso aqui, olha. Puxa com mais calma. Já, por exemplo, a SG é diferente. A SG, se eu puxar ela pra direita, olha. Olha como é que ela vai torto. A SG é o mesmo movimento, só que pra perna esquerda. Aqui, olha. É só a perna esquerda. É só for ir pra esquerda, entendeu? Você já entendeu o movimento do spray. E agora, vamos lá no treino pra vocês aprenderem a treinar isso. Como é que vocês vão treinar o spray, cara? Põe aí o boneco. Vira na torre do peito e dá o spray. Lembra do movimento? Só vai puxando pra baixo, jogando pra perna. Vamos mirar sempre no peito aqui pra não dar HS, olha. Eu sempre repito o mesmo movimento, olha. Olha lá. Sempre repito. Se o boneco estiver muito longe, olha, é só puxar. Você percebe que minha amiga tá vindo pra cá, olha? Tá saindo pra fora do boneco, olha. Vai pra fora do boneco, olha. É só pra esse movimento, olha. Aí vocês vão treinando. É só repetir o mesmo movimento sempre. Não tem muito segredo, rapaziada. Tá fazendo isso. E na cabeça fica assim, olha. Aí, tropa. A gente vai fazendo isso aqui bonitinho tudo e você consegue evoluir bastante o seu spray no jogo, entendeu? Vocês estão percebendo que todos os treinos que eu faço, eu faço andando, né? Eu ando, spray e mato. Por quê? Muita gente treina parado. Não pode ficar treinando parado, velho. Não pode. Agora, rapaziada, vamos ensinar pra vocês a fazer abertura de ângulo. Pra vocês treinarem abertura de ângulo. É o seguinte. Aqui no iBot mesmo, vocês vão subir aqui. No final vai ter o vídeo ensinando a configurar o iBot, entendeu? Vai vir aqui no menu aqui e vai ter esse negócio do mapa aqui, ó. Map. E daí, na quarta opção, você atira aqui e vai subir uma parede. Pra vocês treinarem abertura é o seguinte. Vocês sejam próximo da parede e meio no meio. Daí vocês vão abrir. Quando vocês abrem o ângulo duro e freia, vocês perceberam o seguinte. Eu não tô mirando no bote. E daí você joga rápido pro bote e atira. Vou fazer de uma forma bem lenta pra vocês entenderem. Abre duro. Joga pro bote e atira. Abre duro. Joga pro bote e atira. A mesma mecânica de fazer mirar e tudo. Abre duro. Abre duro. Joga pro bote e atira. Abre duro. Joga pro bote e atira. A abertura de ângulo é basicamente isso. Você abre e aonde o caixa vai ser ajusta e mata. Abre. Ajusta e mata. Abre. Ajusta e mata. Agora, vamos fazer de uma forma rápida. Que é o seguinte. Fazendo rápido fica basicamente assim, rapaziada. Vocês vão treinando e tudo. E vai aperfeiçoando. Vocês podem abrir o ângulo em pé. Tudo. E tal. Ou então, vocês podem até abrir o ângulo agachado. Fazendo tipo um crouch pick, olha. Mas, Taru. Isso daí já é pra uma pessoa que já entende tudo do jogo e tal. Ela sabe os ângulos. Daí, vamos ensinar pra vocês como é que vocês vão conseguir treinar os ângulos durante a partida. Beleza, rapaziada. Voltei aqui no mapa. Vou mostrar pra vocês como é que vocês podem fazer um treininho pra vocês melhorarem sua abertura de ângulo. Por exemplo, eu quero abrir pro fundo. Olha como é que eu vou abrir o ângulo. Eu cheguei aqui e tal. Aí eu miro mais ou menos na posição. Porque eu coloquei o bote ali, olha. O bote tá aqui. Então você mira mais ou menos na posição, abre duro e mata o bote. Entendeu? Então como é que você aperfeiçoa essa abertura de ângulo? Porque tem muita gente que abre assim, olha. Ao invés de abrir mais ou menos assim certinho e conseguir abrir certinho, a pessoa faz isso aqui, olha. Aí quando vai abrir, tá mirando aqui, entendeu? Não tá mirando no bote. Ou então, às vezes, faz assim, olha. Aí quando abre, tá mirando aqui. Ao invés de mirar na posição. Uma forma muito boa de você aprender os ângulos. Cara, eu preciso aprender os ângulos. Porque, por exemplo, olha. Quando eu vou chegar a mirar do fundo, eu miro primeiro aqui. Depois eu vou mirar bunker. Aí eu miro bunker. Eu vou mirar no carro. Aí eu miro carro. Depois, CT. Entendeu? Você pode, ó, o ângulo tá aqui. Você abre e mira no ângulo. Aí você vai fechando aqui, ó. Pode até ficar no combo. Vai fechando devagarzinho e tenta acompanhar o ângulo pela parede. Aí você fala, o ângulo tá mais ou menos aqui, olha. Aí você abre duro. Entendeu? Aí, por exemplo, aí você abre pro bunker. Ó, o bunker tá mais ou menos aqui, olha. Então eu vou fechar. Ó, mais ou menos assim. Mas você não fecha com a mira parada. Você fecha acompanhando, ó. Você percebe que eu tô mexendo a mira? Ó, acompanhando. Ó, o negócio tá aqui. Aí você abre. Ó, o carro, ele tá aqui, rapaziada. Então eu vou fechar acompanhando o carro pela parede. Aí você imagina, o carro tá mais ou menos aqui. Aí quando você vai abrir, aí você abre duro. Entendeu? Ó, o CT, ele tá aqui, olha. Ele tá aqui. Então você vai fechando pela parede. Aí você abre duro. Essa é a melhor forma de você aperfeiçoar os ângulos. Olha, pra mim abre varanda, eu tenho que abrir pra cá. Entendeu? Então a varanda tá aqui. Aí eu vou fechando, olha. Vê aqui, ó. Botei até da parede, ó. Você consegue ver lá. É mais ou menos aqui, rapaziada. Aí você abre duro e toma ali. Ó, tem que abrir pra cá, entendeu? Esse é o ângulo. Você vai fechando. Ó, o ângulo fica mais ou menos aqui. Então na hora que eu abro, pum. Porque se eu colocar muito aqui, eu abro errado, olha. Entendeu? Então olha pra onde você tá abrindo. Porque aí você tem que fazer o menos de esforço possível pra você conseguir tocar aquele tiro honesto, entendeu? Vou abrir pra varanda aqui, olha. Ó, o ângulo tá aqui. Então você mira mais ou menos aqui. Aí você abre duro. Entendeu? Abre duraço. Ó, o ângulo tá aqui. O ângulo tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. E daí quando você aperfeiçoa isso, rapaziada, você vai treinando abertura. Lembra que a abertura é o seguinte. Você abre primeiro e depois atira. Voltamos aqui pro aimbot, rapaziada, pra mostrar pra vocês agora o melhor treino de todos. Quando você já domina cada coisa, vamos mostrar o treino pra você, pra você poder aperfeiçoar tudo. Que é o treino de... Pra você dominar a mecânica de trocação de tiro. O que é a mecânica de trocação de tiro? Andar pro lado, frear o boneco, mirar e dar o spray. Entendeu? Fica mais ou menos assim, olha. Vamos mirar no peito. Você vê que todos os treinos, rapaziada, que vocês vão fazer, vocês têm que fazer andando. Não façam treino parado. Parado não vai ter evolução. Porque o que faz você errar tiro não é a sua mira ruim. E sim o seu freio do boneco. Você não freia o boneco com calma. Então aqui, olha. Corre pro lado, freia e dá rajada. Corre pro outro lado, freia e dá rajada. Corre pro lado, freia e dá rajada. Vai fazendo aqui, entendeu? E a única evolução que você vai ter nesse treino, rapaziada, é acelerando. Aqui, ó. Aí, como que você descobre que você tá freando errado? Quando você freia errado, o seu tiro espalha. Aqui, ó. Olha onde é que foi o tiro. Falei errado. Agora, vamos frear certo. Vamos frear errado. Olha isso. Eu tava mirando aqui e matou aqui, rapaziada. Eu tava tirando aqui. Parece meu olho tortinho no azeite, meu filho. Agora, rapaziada, é o seguinte. Vamos ensinar pra vocês como é que vocês vão configurar esse InBots. Como que vocês baixam o mapa e depois configura. Vão vir aqui em jogar no CS. Vai vir em mapas da oficina. Vai tá aqui. Vai vir em mapas da oficina. Aí vocês vão aqui embaixo, aqui na esquerda. Acessar a oficina. Entendeu? Vai abrir essa tela pra vocês. Vocês vêm cá, ó. Busca em CS2. E clica em InBots. E digita aqui, na verdade, InBots. E clica em pesquisar. Na hora, vocês vão ver esse mapa aqui, olha, rapaziada. Todo azulzinho, bonitinho aqui, entendeu? Na hora que vocês verem esse mapa aqui, vocês clicam no maisinho. Clicou no mais. Pronto. Fecha a página. Apareceu aqui. Clica aqui no mapa. Dá ok. Entendeu? Agora, vamos ensinar pra vocês como é que configura o mapa. O mapa vai vir assim, rapaziada. Vocês vão vir aqui em cima aqui, primeiramente. Vai ter tipo essa barreira, tipo esses quatro sons aqui. Você vem cá e clica no alto. Atira aqui. Atira aqui nesse aqui. E atira nesse aqui. Vai sobrar um só, pra deixar os bots tudo no lugar. Eu gosto de deixar os bots mais perto. Então, eu atiro aqui no cinco. Pra deixar eles mais perto. Se você virar aqui na esquerda, vocês vão ver três letras aqui. Alto, open. Essas letras aqui. Se você virar aqui em cima, vai abrir esse menu. Aí o menu aqui, rapaziada. Na primeira opção, vocês vêm cá e atiram na direita. Pra colocar o colete dois, entendeu? Aí coloca o colete dois. E daí, toma ali o mapa no treino. Aquela parede que eu falei pra vocês. Fica aqui, ó. Sobe o menu. Aí vem aqui na opção map. Aí vai ter a quarta opção. Aí vai subir a parede. Pra vocês poderem fazer esse treino, entendeu? E tem várias coisas aqui no mapa, cara. Tem muita coisa mesmo. Então, vocês vão vendo o que que tem. E aperfeiçoando o treino, fechou? E é isso, rapaziada. Evolução. Treinem. Fiquem bom. E não se esqueça também, cara. Quer evoluir fácil? Quer... Mano. Saber o jogo de verdade? Eu faço a mentoria. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, fechou? Muita gente tá fazendo. O pessoal tá recomendando pesado. Podem me chamar tanto no meu Instagram. Quanto no meu WhatsApp. O link tá na descrição, fechou? E deixa o like no vídeo aí. Se inscreve no canal. Pra ajudar o canal a bater 20 mil inscritos com dois pés na porta. Falta pouco, hein, rapaziada. Pra gente recuperar o que a gente tinha, fechou? Rapaziada, pra quem não sabe, soltei um vlogzão selvagem lá no canal de vlogs. Pra quem não sabe, a gente comprou o ar-condicionado. Vocês ajudaram a gente a bater a meta. Compramos e eu gravei tudo. E postei lá no canal de vlogs. Então corre lá e assiste o vídeo com dois pés na porta, fechou? O link do vídeo tá na descrição aí, rapaziada. Open my eyes, let me wake up. Penthouse, shake up. Filling up, take up. You ready? Shit, raise up. I'm ready for confetti. I'm party until it's gone. How long we get it right? Uh. E aí E aí E aí